Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Bom dia amigos, ouvintes da Rádio de Janeiro. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. O grande objetivo do programa, a gente sempre repete porque pode ter sempre alguém que está chegando, é pegarmos médiuns, pessoas comuns como todos nós, mas que são médiuns, trabalhadores da seara espírita, para trazerem os fatos do cotidiano, porque a mediunidade está no cotidiano. E a gente analisar a luz do Livro dos Médiuns, de Jesus, da codificação. E hoje a gente tem um amigo, um amigo bem especial mesmo, que é o nosso irmão Edson Damião, que é trabalhador, é médium aqui do Centro Espírita Leão Deni. E o Edson vai ter um relato muito interessante para nos trazer. Edson, seus cumprimentos e quando você quiser pode começar o relato. Bom dia, meus irmãos. É sempre uma oportunidade rica conversar sobre mediunidade, né? É um afeto que eu tenho com o tema mediunidade, além de ser médium. recentemente, no CELD, isso não tem muito tempo, foi fevereiro agora de 2019, eu já estava escalado para fazer a palestra de quinta-feira, 19h30. Então, quando terminei a palestra, os corações amigos da casa, que são irmãos nossos, né, de ideal espírita, eles me procuraram, deram um abraço. Ah, é interessante, gostei da abordagem e tudo. Eu saí devagar do salão do CELD e do lado de fora, dentro ainda da área do CELD, mas do lado de fora do salão, havia um senhorzinho assim muito simples. Simples no falar, simples no vestir. Ele botou a mão no meu ombro e perguntou a mim se eu achava que ele gostaria de estar aqui. Você acha que eu vou gostar de estar aqui? Eu só estou vindo aqui há dois meses. Eu falei, eu sou suspeito porque essa casa é o amor da minha vida. É claro que o senhor vai gostar. Aí ele riu e falou assim, ah, mas eu já estou gostando, sim. Aí ele mudou o assunto e falou assim, inclusive, eu gostei muito das coisas que você estava falando. E aquela senhora, ela também deve gostar muito de você, né? Aí eu perguntei para ele assim, que senhora? Porque o CELD, a característica do CELD é de que tem muita gente, né? Então, senhoras aqui no CELD, a gente tem um monte. Exato. Ele foi e começou a descrever a minha tia que morava conosco, e ela estava com 11 meses desencarnada. Ele começou a falar que, ah, ela deve gostar muito de você, porque ela assistiu você falando em pé do teu lado o tempo todo. Que expressão de afeto que ela tem por você? Quando ele começou a falar e descrever até roupa, corte de cabelo dela, na minha tela mental, eu não tive dúvida, eu não titubeei com outro familiar e nem com um trabalhador da nossa casa espírita que fosse desencarnado. Veio logo na mente ela. Aí eu conversei com ele e falei, mas o senhor está descrevendo um familiar meu, a minha tia que desencarnou, que vai fazer um ano de desencarnada ainda no mês de março, que é mês que vem. Aí ele parou e fez assim, ué, como pode? Mas ela estava muito feliz, ela estava vendo você falar e ela estava em pé. Aí o outro fator que me chamou a atenção, e que é uma regra da nossa casa, já não se permite sempre que as pessoas assistam a palestra em pé, ainda mais muito lá na frente olhando o expositor. Ele fez questão de frisar que ela, parecia que ela respeitava, né? Ela não subiu onde você estava falando. Ela estava na parte de baixo olhando você. Ela deve gostar muito de você. Aí ele disse para mim assim, estranho, você é a segunda pessoa que isso acontece. Tem um familiar meu, que uma vez eu comentei uma coisa com ele, e ele disse, mas você não pode estar falando isso, porque essa pessoa que você está falando, tio, ela já morreu. Aí ele disse eu, aí ele se distanciou e falou assim, é, realmente eu vou gostar desse centro. E aí, Edson, a gente está vendo algo que Kardec fala muito para nós, que são as provas espontâneas da mediunidade, não é? Porque se, por exemplo, nós que somos amigos, né, e que sabemos, porque vivemos, a gente vive muito no centro, no contato e tudo, então é comum que a gente partilhe até de algumas intimidades um do outro, da vida, né, das dores um do outro. Então, se há um médium que sabia da desencarnação da sua tia, que vê esse processo de dor, não é que a gente coloque dúvida, mas a gente acha mais provável que aconteça com esse do que com alguém que está chegando à casa espírita como estranho. E assim ele falou, não é? Exatamente. A gente tem horas que a gente, por falta de uma leitura mais aprofundada do livro dos médiuns, a gente acaba pondo dúvidas em determinados acontecimentos mediúnicos, achando, achando não, a gente fica buscando certezas. Quando o plano espiritual, ele não funciona para atender às nossas certezas. O plano espiritual age sempre em cima de necessidades. E ele viu a possibilidade numa pessoa que, com certeza, deve ter um canal mediúnico aberto, sim, e era bem idoso. Às vezes a gente acredita que o idoso não tem fluido. A gente não pode generalizar muito esses fatores, a gente tem que ler mais, estudar mais isso. Ele era um visitante e ele encontrou aqui um marco, ele fez uma diferença ali naquele dia para mim, né? Na minha crença, muito mais na minha crença. Não foi um elogio ao palestrante. E aí a gente está observando assim, né? Primeiro, essa possibilidade de comunicação. Porque às vezes, não é, Edson, a gente fica correndo para ter notícias dos nossos amores desencarnados. Quando, na verdade, o melhor canal somos nós, não é isso? Exatamente. Porque é uma característica, pelo menos em grande maioria, de nós espíritas, no momento que a gente tem um afeto desencarnado, a gente quer porque quer notícias. que, abri até um parêntese aqui, que é até um perigo. Quando a gente fica muito ansioso, a gente vê no capítulo da obsessão que qualquer espírito pode vir responder. Então, um fato, qualquer espírito poderia dizer que era minha tia. Entendeu? Mesmo dentro de um ambiente controlado. Às vezes, a gente faz ligação com esses espíritos. E isso não ocorreu. Foi muito espontâneo. Foi muito espontâneo isso. Até porque eu também, eu não entrei dentro da Casa Espírita para fazer a exposição naquela quinta-feira pensando na minha tia. Em nenhum momento ali eu estava pensando nela. Então, é uma espontaneidade até dela como desencarnada, um ambiente que realmente ela deve ter tido permissão para poder atestar a presença. e respeitosamente acompanhar, um outro fator que me chamou a atenção, é que ela também estava ouvindo o conteúdo. E isso, para mim, é um sinal de que a vida continua e continua com estudo, com progresso. O espírito, um espírito que era um bandista. E que quando eu chamei, foi uma vez só como encarnada, eu chamei para vir aqui à nossa Casa Espírita, ao CELD, e ela já estava mais aduendada. Ela falou, Ah, se eu fosse mais nova, um dia eu iria lá. E aí eu percebi, assim, o que é essa questão do mundo espiritual? Ela tem o acesso à Casa Espírita, porque não é o corpo físico. E isso é muito rico para a gente, as certezas. É muito consolador. E aí, Edson, você falou uma coisa que eu gostei muito, que ele começou a descrever corte de cabelo, a roupa, e você viu que era ela. E aí eu vou aproveitar e explorar um pouquinho, já que você trabalha com essas questões de estudo de mediunidade. Da onde é que os espíritos tiram essa questão da roupa, do jeito de aparecer? Tem alguma coisa no livro dos médicos que fale sobre isso? Com certeza, né? Os espíritos, a gente sabe, é engraçado que a gente fala que sabe, mas a gente sabe em teoria. Quando acontece na prática, se a gente não tomar cuidado, a gente cai no maravilhoso sobrenatural. Nossa, a minha tia apareceu lá no CELD. Então, a gente tem que buscar também, é bom a gente voltar na literatura doutrinária, e, por exemplo, nesse aspecto, a gente relê o laboratório do mundo invisível. Como os espíritos se manifestam, e se manifestam com aparências, inclusive com a roupagem, daquela característica que ele utilizou quando encarnado. Ele fazia uma manipulação fluídica que permite a ele ser visto e ser identificado, inclusive com tecidos, com roupas estampadas, que eram uma característica dela. Ele descreveu isso para mim. Corte de cabelo também, que é o que? O espírito se mostra com o perispírito na identificação que ele tem, e, principalmente, que teve na última encarnação. Por quê? Porque ela, mesmo sem o entendimento dessa teoria, ela, como espírito, sabe que isso vai me permitir ser identificada de uma forma melhor. E aí, a gente começa a ver, não é, Edson? O quanto é consolador. O quanto é consolador a gente saber que eles vivem, que o afeto não é interrompido. Mas eu gostaria de falar um outro aspecto. Você mesmo com a dor, porque a gente é espírito e é médio, mas a desencarnação de alguém causa uma dor, não é? E o livro dos espíritos fala que é uma dor legítima, não é? Mas você permaneceu na casa espírita. Então, eu queria, Edson, que você falasse para a gente qual é o papel que a casa espírita representa quando a gente tem a desencarnação de um ente querido, uma perda, qualquer que seja, do ente querido mais próxima, mais distante. Como é que a casa espírita funciona para o médium? Nesse aspecto, Deusa, nesse ponto, eu percebi que o meu vínculo, para poder, entre aspas, o que a psicologia terrena fala assim, ah, é preciso trabalhar esse luto e fechar um pouco essa ferida. Qual é o elemento que estava me dando isso, vindo da casa espírita? O atendimento que eu faço como médium, porque a casa espírita atende sofridos e doídos. E eu entrei na casa espírita tem uns 20 e poucos anos, 25 anos. Então, ao longo dessa trajetória, já deu para somar alguma coisa dessas ausências que acontecem na vida das outras pessoas e que vêm buscar o consolo e o alento aqui no CELD. Isso foi muito rico para mim. Eu me identificar, e a gente acaba até nessa identificação, eu percebi que fortaleceu a minha prática mediúnica, porque aí o meu serviço em benefício do outro ele passa a ser melhor, porque eu estou passando por um processo parecido com o dele. Eu não sou o médium que é poupado, a teteia, o bebelou, que comigo não pode acontecer nada, não é assim. Então, aí, nessa medida, nessa proporção, a gente percebe assim, ah, esse momento de luto que eu estou vivendo, então o meu passe agora é melhor. Eu tenho mais atenção quando eu estou socorrendo, quando alguém me para nos corredores da casa espírita dizendo que está com um problema, porque isso é acolher, isso é ouvir. E o ambiente da casa espírita, ele magneticamente propicia isso. Ele não propõe a ninguém cair em deprê, porque a gente escuta, acolhe, vive, se relaciona com a dor, mas com uma supervisão espiritual que é enorme. E aí, Edson, a gente começa a perceber isso, no momento em que a criatura se mantém em trabalho, ela, na verdade, ela socorre e é socorrida. E quando essa dor surge, vamos dizer assim, no meio do caminho, porque você já vem trabalhando, acontece a dor e você continua trabalhando, a gente começa a avaliar as reservas espirituais que a gente vai acumulando pelo simples fato de fazer a nossa tarefinha do dia a dia. Quer dizer, o grandioso não é a extensão da mídia ou do que possa parecer, não. É a estrutura espiritual que vai sendo formada em nós. E aí eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, Edson. É, mediunidade é uma questão, assim, muito interessante. Nós temos vultos mediúnicos dentro do Brasil, porque tem um lado nosso, às vezes, que queria muito ser Chico Xavier, e tem um Emmanuel. Tanto quanto nós, aqui do CELD, às vezes, a gente cobiça muito um médico alemão, que é o Dr. Erma, e queríamos ser o altivo. Mas é interessante também que numa casa como a nossa, eu imagino que é de vocês que estão ouvindo também, a espiritualidade superior, ela abre campos de trabalho, mas ela não dimensiona, não oferece tarefa, por grau de importância. Então, para a espiritualidade, na divisão de tarefas, todos nós, médios, somos o quê? Servidores, trabalhadores daquelas tarefas, e que somam num conjunto dentro da casa espírita e também no mundo espiritual. Então, nesse sentido, é importante a gente valorizar aquilo que a gente já faz, e não cobiçar aquilo que a gente ainda não conseguiu fazer, mas está na mão do outro. Porque o que qualifica o que eu já faço é o quanto de doação, é o quanto de entrega que eu tenho ali. Então, eu aumento, eu potencializo a tarefa. Isso é muito rico. E essa doação, esse sentimento, essa vibração que eu coloco na tarefa mediúnica, o amor e a alegria, apesar dessa vida corrida que a gente tem, mas o gostar de pensar nela, querer estar nela, isso dá uma certa proteção, porque a gente constrói uma rede. Às vezes a gente fala assim, ah, mas os espíritos falaram para Kardec, não te proteger seria não te amar. A gente tem isso na vida da gente também. Só que a gente não precisa de provas de mediunidade, eles não precisam aparecer e se materializar. Eles só precisam consolar. Porque se a gente ficar atento e criar momentos de meditação com os espíritos, se isolar na casa da gente também e entrar mais em processos de prece, a gente com certeza vai perceber que ajuda a estar junto o tempo todo. A gente não é órfão de espírito, de bom espírito acompanhando a gente, não. A gente precisa dessa certeza. Então, é isso que a gente vai a cada momento percebendo. Por quê? A nossa mediunidade, o trabalho mediúnico, ele é composto desses fatos que a gente, às vezes, não se dá conta. Por exemplo, né? Ah, mas o meu trabalho na casa de espírito é só entregar mensagem. E aí eu fico achando que o entregar o papelzinho é aquilo mesmo, porque não tem outra coisa para me dar, né? Eu não me vejo como representante de Jesus e da espiritualidade diretora da casa naquela hora. Porque, na verdade, quem recebe não somos nós, né? Quem chega à casa espírita, eu posso até achar que ele veio porque eu convidei, mas a grande verdade não é essa. Ele veio porque os guias o trouxeram. Eu lembro, Edson, que certa feita o Altivo falou para nós médios da casa que a gente respeitasse em cada pessoa que entrasse aqui na casa o trabalho dos guias. Então, quando você falou que não há hierarquia de tarefa, não há hierarquia de tarefa, né? Há o compromisso e a rede solidária que a gente estabelece quando a gente leva a sério aquela tarefa. A minha tarefa é, por exemplo, fazer o atendimento fraterno. Eu vou fazer. A minha tarefa é, quando a gente fala aqui no Leão Deni Passe no Salão, é que aqui no Leão Deni, além do passe que é dado no salão para o público, a gente tem o tratamento espiritual. O tratamento espiritual é um passe mais reservado, é uma fluidoterapia mais dirigida, né? Então, muitas vezes, o médium acha que esse trabalho reservado é superior ao passe do salão, quando, na verdade, não é. E a rede de solidariedade que a gente consegue, né? Dos amigos espirituais, ela é a mesma. vai depender do sentimento que eu faço, não é, Edson? Exatamente. Quando a gente se reporta ao Cristo, principalmente quando ele escolheu os doze, dá para a gente já ter uma ideia de que ali não tinha grau de importância na escolha. A gente volta no cristianismo primitivo, a gente percebe isso. E isso é criação nossa. Eram diferentes. Eram diferentes. Eram respeitados em suas individualidades, mas não eram tratados de forma privilegiada. porque o que importava ali era a certeza que eles tinham no projeto do Cristo. Eles estavam se ambientando e aderindo ao trabalho de Jesus. E, tanto quanto nós, a mediunidade também é a mesma coisa. Essa questão da faculdade mediúnica é muito importante. A gente voltar no livro dos médicos, a gente vai encontrar lá que a melhor mediunidade é aquela faculdade que eu já tenho, não é aquela que eu estou cobiçando. Porque se eu trabalhar bem com a que eu já tenho, isso alarga, isso tem um rastro, um rastro de influência benéfica que a gente não consegue dimensionar com a nossa cabeça de encarnado. E a casa espírita é um somatório de forças. Que bom até que a gente não consegue sozinho produzir a engrenagem e o dínamo, porque a casa espírita é que a gente não tem equilíbrio psíquico para isso. A gente não ia se manter em pé, a gente ia sair de carro, de ambulância. E que bom que esse trabalho é um trabalho coletivo, que é uma soma de sensibilidades mediúnicas. A do meu amigo, do meu irmão, a que eu não tenho, ah, eu tenho essa parte aqui, ele tem aquela parte lá, é esse quebra-cabeça divino. E aí a gente vai pensando, né, essa questão do trabalho em equipe, que é um outro aspecto muito importante da casa espírita. Por isso, não há médium principal, não há médium melhor, nós somos diferentes. E quando você traz o colégio apostólico, é belíssimo, porque a gente vê que cada um era de um jeitinho, né. A gente que vai lendo o tanto cristianismo primitivo, ele fala assim, meu Deus, como é que Jesus conseguiu lidar com tanta gente diferente. Mas era o respeito à peculiaridade. E a gente também, não só respeitar a mediunidade do outro, a expressão mediúnica do outro, como respeitar a nossa, como algo que Deus nos ofereceu. E quando você fala sobre a cabeça aguentar, isso é muito sério, gente. Porque a gente fala assim, eu gostaria muito de ter a mediunidade de Chico Xavier. gostaria de ter Emmanuel do meu lado, mas será que eu aguentaria equilibradamente, primeiro, a frequência vibratória. E segundo, os testemunhos que cada médium passa. Porque não é algo isento. Cada médium vai ter. Então a gente tem que estar muito atento nesse movimento nosso e perceber assim, se Deus é pai e coloca você para dar passe, o outro para o atendimento fraterno, o outro para o trabalho e o atendimento aos espíritos dementados. Deus sabe o que faz, né? E Ele sabe que aquilo vai ser o melhor para quê, meus amigos? Para na hora da dor a gente se manter de pé. Porque tem um objetivo. E aí a gente começa a ver a mediunidade como uma ferramenta não daquela questão de fazer a caridade para o outro, mas de sustentação do nosso clima psíquico, não é? Exatamente. Um outro fator dentro desse aspecto que Deus abordou agora. A gente também não pode esquecer que nós somos espíritos imortais e que nós adquirimos determinados débitos do passado. Então a mediunidade também ela entra na vida da gente não no sentido de fazer caridade para o outro, mas no sentido de nos ajudar a quitar esses débitos com a lei. Talvez aí que esteja a pontinha da linha e por isso que eu não tenho emandro. Por isso que eu não tenho doutor Erba. E é assim, meus amigos, que a gente vai agradecendo muito por essa oportunidade da gente entender o ajuste, né? No momento em que a tia aparece e que fala assim eu estou viva e que essa constatação é feita por alguém que estava vindo a segunda vez na casa, por alguém de público, é um recurso precioso. Nos lembramos de Herácio no livro dos médiuns quando ele diz que o principal objetivo de nos comunicarmos convosco é provar a voz mesmo que sou um espírito imortal. Então que essa certeza da imortalidade possa nos animar, meus amigos, para que a gente não desista diante dos empecilhos do caminho. Dificuldade é coisa de gente, gente encarnada e desencarnada. Desencarnada também tem problemas, mas a gente através da certeza da imortalidade a gente vai se mantendo de uma forma equilibrada, de uma forma mais feliz, de uma forma mais progressista, né? Eu agradeço muito meu amigo Edson por esse momento, né? Em que a gente está gravando aqui. E aí a sua despedida é finalzinho que o programa já está acabando. O finalzinho sempre. Eu me apaixonei e ainda estou em processo de me apaixonar pelo livro dos médios. Então é um convite a nós todos, médios, independente da casa espírita que a gente esteja vinculado, que a gente abrace o livro dos médios e debruce, faça rascunhos, resumos, a gente converse sobre ele, sobre a teoria e sobre a prática da mediunidade. Porque vai elucidar bastante dúvida que a gente ainda tem e algumas outras que vão surgir com certeza. Então, queridos, assim estamos nós acabando o nosso programa conversando sobre a mediunidade. Desejamos que o dia, as escolhas possam ser as melhores, que os bons espíritos que nos acessorem possam encontrar em nós um campo propício para que possamos produzir a paz, o equilíbrio, a compreensão, onde e com quem estivermos. Conversando sobre a mediunidade. e aí e aí e aí e aí